Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier Pensamentos Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo Filipenses 4.8 Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular pela repetição das circunstâncias as experiências redentoras, encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente quais fantasmas ocultos. Pensar é criar A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive num mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. Emmanuel Emmanuel Emmanuel